Olá, eu sou o Márcio Barreto, sou cofundador do Instituto Libras Escrita, este aqui é o meu sinal. E nessa aula a gente vai refletir então sobre sinais e verbos relacionados à aprendizagem, ok? E por que eu estou compartilhando esse conteúdo aqui com você? Eu acredito que a Libras transforma vidas e que ouvintes e surdos merecem ter uma comunicação fluentemente em Libras. E se você está aprendendo Libras, você está no canal certo, ok? Bom, como que vai funcionar nossa aula de hoje aqui? Vou falar alguns verbos, vou explicar também a parte morfológica desses sinais e como você pode gravar eles aí com bastante facilidade, ok? Eu estou gravando vários sinais e vários vídeos relacionados a sinais e conhecimentos específicos da Libras porque tem muita gente que tem pedido isso para mim aqui nos comentários, ok? Então se você tem alguma ideia, alguma sugestão aqui para o canal, basta você deixar o seu comentário aqui abaixo também que eu vou ter o maior prazer de gravar alguma aula sobre a temática que você sugeriu, ok? Bom, hoje então a gente vai falar sobre aprendizagem. O primeiro sinal de aprendizagem, então o próprio sinal de aprender, ok? Tem gente que gosta de dizer que esse sinal aqui é laranja na testa, porque o sinal de laranja é assim e o sinal de aprender é assim. E esse sinal aqui, perceba a localização dele, a locação do sinal, ele é feito na testa. Grave isso. O segundo verbo muito utilizado no que diz respeito a conhecimento é o sinal de saber. Esse sinal aqui, às vezes você vai fazer, isso aqui às vezes dá a ideia de entender também. E tem esse sinal aqui de saber, quando você diz que você já sabe alguma coisa. Eu sei, eu sei. É, e tem muita gente que diz que já sabe tudo, né? E fala, aí eu costumo dizer que eles são os sabichões, né? E eu fico repetindo esse movimento aqui. Tem também o sinal de esquecer. Que é o sinal assim. Tem gente que vai fazer assim, tem gente que vai começar assim, assim ou assim. É a mesma ideia. Por que que esses sinais são feitos na testa? Perceba que os sinais relacionados à aprendizagem, à cognição, sempre são feitos nessa região aqui. Ou seja, essa locação aqui é um morfema nas línguas de sinais, que transmite significados de sinais que são relacionados à cognição, à aprendizagem, ao cérebro e coisas assim. Por exemplo, sinal de aprender, sinal de saber, entender, saber, entender, ou saber, já saber aquilo. Você tem também o sinal de cognição, consciência. Você tem o sinal de esquecer. Você tem o sinal de maduro, maturidade. Alguém que já tem um conhecimento específico, alguém que já domina um determinado assunto, alguém que já está pronto na vida, né? Às vezes esse sinal aqui remete também à ideia de adulto ou de alguém que já passou da casa dos 35 anos de idade. Ou pessoas mais novas, mais que já são maduras aí, por assim dizer, no sentido desse sinal. Ok? Então, aqui você viu esses sinais que são feitos na testa. Agora, tem um sinal que é interessante, que é o sinal de conhecer. O sinal de conhecer, ele é feito aqui no queixo, com essa configuração de mão aqui. Às vezes ele é feito também com essa daqui. Dá o mesmo sentido aqui, ou aqui, o mesmo sentido. Ele pode ser feito aqui assim também, porque ele é um, na verdade, o sinal de conhecer, ele é como um alofone do sinal de saber. Então, o sinal de saber é feito aqui em cima. Ele vai descendo, 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 chega aqui embaixo, porque assim, depois se transformou no sinal de conhecer. Então, basicamente, na Libras, saber e conhecer é a mesma coisa. É um tipo de conhecimento que, assim como na língua grega costuma se dizer de gnosis, é o conhecimento que está impresso na sua mente. Ok? Não é um conhecimento relacional. É um conhecimento que está impresso na sua mente. Não evoca nisso aí a questão de pensamento, de você estar pensando. Esse aqui é o sinal de pensar. Às vezes se faz assim também. O sinal de ideia também está relacionado a esse mesmo campo semântico. Então, aí você viu vários sinais relacionados à aprendizagem. Espero que você tenha aprendido esse conhecimento que eu compartilhei com você hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Como eu falei, esses dias, essa semana eu vou fazer algumas lives ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Pretendo transmitir isso também ao vivo no Facebook. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Clica lá no sininho. Você já se inscreveu, mas nem sabe o que é esse sininho? Olha lá se você clicou já nesse sininho antes. O que é o sininho? É para o YouTube te enviar a notificação de quando eu publico vídeo, quando eu fizer alguma live aqui para vocês também. Ok? Bom, eu sou o Max Barreto. Esse é o meu sinal. E eu te vejo então na nossa próxima aula.